Bom dia, pessoal. A gente falou na semana passada sobre os princípios sistêmicos. Ontem ainda citei no post que muitos clientes chegam, não conhecem a sua ancestralidade. Muitas vezes são brigados com o pai e com a mãe e isso gera muito conflito em família e internamente. Porque quando nós rejeitamos os nossos pais e a nossa origem, é como se nós desrespeitássemos, nós excluíssemos uma parte nossa, porque nós somos metade de nosso pai, de nossa mãe e carregamos no nosso DNA toda a nossa ancestralidade. Então, é como se nós excluíssemos uma parte de nós. Nos sistemas familiares e até corporativos, é como se existisse uma consciência coletiva que ela trabalha para zelar aquele clã. Quando nós excluímos alguém do sistema do nosso coração, Quando nós desrespeitamos os princípios sistêmicos, pertencimento, hierarquia, ordem de chegada e equilíbrio de troca, nós estamos criando emaranhados, porque todos nós estamos conectados. Então, quando há o desrespeito automaticamente, nós estamos emaranhados nesse desequilíbrio. E isso muitas vezes deixa a nossa vida disfuncional. Nós nem nos damos conta. Vamos constelar? Vamos entrar para a terapia sistêmica e se liberar para a vida?